Música Aqui no canino a gente serve ele tanto cru, quanto também cozido, às vezes com batata doce, cenoura, beterraba, que eles adoram. A gente costuma colocar a ração e o pescoço cozido com batata doce, quando a gente cozinha ele a gente costuma dar os dois juntos, que daí fica mais saboroso e tudo mais. Música Música A refeição de agora está pronta. É claro que as que estão amamentando, que a Lana, a Meg, que vai ter meada a partir do dia 8 e a Rana, geralmente a gente coloca um pouco mais de proteína. E estamos tirando aqui o pescoço para amanhã fazer novamente. Então, os filhotes, né, os filhotes que estão com 6 meses, que é o staff, a gente coloca a ração de filhote, né, juntamente com a proteína, a batata doce e o franinho. E esse é o preparo das que estão amamentando, esse aqui, né, o da Lana, a cara, ração filhote, adulto e também o pescoço, uma quantidade maior. E ela se alimenta 3 vezes ao dia, mais ou menos desse jeito aí, para poder, ela está se recuperando mais rápido, né, porque ela teve o filhote agora, sábado passado, né, dia 2, nasceu os filhotes, para poder se recuperar mais rápido. E aí, a Lana, a nossa, tá lá, ali, é o meu bem, 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 então, espera, 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 espera aí, meu pai vai deixar essa comida, tá? Aí, ó? Eu vou no frango O frango é o mais gostoso Não é, meu bem? A batata Eles adoram a batata doce Muito gostoso Está esperando o dele Espera nele Quietinho aí, tá? Está doidinho com o meu franguinho, barão Calma O franguinho ficou por baixo? Ficou por baixo, mas eu pego a ração rapidão Ele vai procurar Agora é a vez dos Pequenos staffs, né? Eles estão com seis meses Não, ainda não Calma Ainda estou aprendendo a ser educado Ainda estou aprendendo Espera Pandora e Hulk Cada um tem o seu Agora Rússs 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 Agora é a vez da Lana Né, Lana? Está indo para comer o dela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Três dias, né? Três dias de vida Tá aqui procurando, esse aqui é guloso Esse aqui é guloso Vou ficar com seus irmãos Tchau